A chamada agora do planeta em discussão é para Elon Musk. Elon Musk diz que não faz sexo ou há séculos que Maraiza provoca, tinha que vir me conhecer. O empresário, que vem sendo acusado de ter se envolvido com a mulher de seu amigo, negou os boatos e disse que esteve com o cofundador do Google recentemente. Isso é uma besteira total. Serguei e eu somos amigos e estávamos juntos em uma festa na noite passada. Em três anos, vi Nicole apenas duas vezes, sim em ambas as ocasiões, com muitas pessoas ao redor. Nada romântico, disse Musk. A sertaneja compartilhou uma foto de Musk em sua conta no Twitter com a frase dita pelo bilionário e aproveitou para demonstrar seu interesse no fundador da Tesla e da SpaceX. Elon temos muitas coisas em comum, sabia? Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer, mas com que jeito, né? Você tá sempre trabalhando e eu também, difícil, né? Elon Musk escreveu a cantora, marcando o perfil de Musk no Twitter. Já aproveite e comentem o que você achou do babado. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Sozinho você recebe todos os nossos vídeos. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Curta e compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado.